Olá pessoal, bem-vindo a essa videoaula explicativa da nossa oficina de redação específica para o concurso do TRE de São Paulo, cuja banca é FCC. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Rangel, sou especialista em discursivas e estou aqui para ajudar vocês. Bom, qual é o objetivo desse curso? O objetivo é propor temas específicos com base no edital TRE de São Paulo. Então, o que eu fiz? Eu olhei o edital da FCC para esse certame e com base no conhecimento que a gente tem já um pouco da banca e das matérias que estão sendo cobradas, eu tentei propor três temas que eu acho que podem ser explorados pela banca. Mas o objetivo não é tentar acertar o tema, e sim fazer com que vocês pratiquem com o cenário real de prova. Então, nada mais do que um tema que pode vir do próprio edital para que vocês treinem em uma situação real. E eu vou fazer esse tema no modelo de estudo de caso, que é o que a FCC está cobrando nesse edital. E a correção vai ser feita com base nos critérios que a FCC costuma adotar nos outros concursos. Então, a gente vai tentar simular ao máximo o que a FCC utiliza para que vocês façam uma boa simulação e consigam ter um resultado melhor na prova. Bom, o que está especificado nesse edital? Vão ser duas questões práticas na modalidade estudo de caso. Elas vão ser sobre assuntos do conteúdo específico da prova. Vocês vão ter que ter um aproveitamento mínimo de 60%, e isso é um aproveitamento alto. Vocês não vão poder fazer uma discursiva média, vocês vão ter que ter nota boa para ter o mínimo aceitável por essa prova. E tem um ponto específico aqui, dizendo que será atribuída nota zero a quem fugir na modalidade de texto solicitada. Apresentar texto de forma não articulada, desenho, verso, etc. Isso é o que está no edital. Mas é importante ressaltar que, em datas muito próximas, a FCC lançou o edital do TRT de Sergipe, o TRT 20ª Região, e do TRE de São Paulo. Os dois com vagas para TI, os dois cobrando estudo de caso, mas tem uma diferença muito grande entre os dois editais. No edital do TRT de Sergipe, o FCC especificou que vai querer no mínimo 10 e no máximo 20 linhas. E isso não veio no edital do TRT de São Paulo. E o que isso significa? A FCC, quando ela cobra estudo de caso, ela é muito criativa. E ela tem uma abordagem muito ampla, fugindo de um texto convencional. Então, quando ela não especifica o mínimo e máximo de linhas, eu acho que a gente pode esperar alguma surpresa. E eu vou mostrar algumas coisas que a FCC já fez quando ela cobra estudo de caso. E pode ser que isso se repita no caso de vocês, tá? Então, uma pergunta que vocês podem estar tendo agora é, o que a FCC entende por estudo de caso? Se a gente for analisar estudo de caso, ele basicamente vai ser uma situação, um caso concreto, que a banca vai lhe propor, vai lhe mostrar e vai esperar uma solução, uma resposta. Bom, isso é o conceito de estudo de caso no sentido lato da palavra. Mas a FCC, quando cobra, ela tem algumas abordagens, de vez em quando, diferentes, né? De vez em quando, criativas. E eu vou colocar alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou colocar é o concurso da Infraera 2011. Foi feito pela FCC e esse concurso me traz boas lembranças porque foi um dos primeiros concursos que eu fiz quando eu comecei a entrar nesse mundo de concurso e foi o primeiro que eu fui aprovado. Eu passei em primeiro e consegui sair da Infraera Privada. Então, me traz boas lembranças dessa prova. Mas vamos ver o que a FCC fez nesse certame. Bom, aqui está uma das questões que a FCC fez para essa prova. Vamos observar o que ela fez aqui. Questão 1. A organização adotou como padrão o framework PMBOK para o gerenciamento de projetos e a metodologia RUP para o desenvolvimento de sistemas. Pede-se elaborar uma estrutura analítica de projeto, EAP, que seja um modelo padrão para os projetos de sistemas, baseado nas fases de desenvolvimento e no principal pacote de trabalho de cada fase. Vou traduzir para vocês aqui, pessoal, de forma bem simples. O que a FCC pediu nesse estudo de caso? Ela pediu para você desenhar uma EAP. Não é para você discorrer sobre uma EAP. Não é para você explicar o que é uma EAP. É para você desenhar uma EAP. Eu, quando estava muito verde nessa época, com o Coursera Inexperiente, eu peguei a folha de resposta definitiva. Não tinha linha. Era um box em branco e eu tinha que fazer a resposta naquele box. Eu falei, cara, eles não querem que eu escreva. Eles querem literalmente que eu desenhe uma EAP. E foi o que eu fiz. Consegui ter um bom aproveitamento nessa prova e acabei, infelizmente, passando. Então, isso aqui dá para vocês sentirem que, quando a FCC cobre a estudo de caso, ela é muito criativa. Eles podem cobrar uma série de coisas, modo texto ou modo desenho, modo EAP, modo que vocês imaginarem. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é o concurso do TRF Terceira Região, que foi feito em 2015. O que a FCC cobrou no estudo de caso aqui? Ele dá uma pequena descrição de um aplicativo e o comando da questão, ele dá um código-fonte. Eu não coloquei aqui para não poluir muito a aula, mas o próprio comando da questão lhe dá um pequeno esboço do que o aplicativo deve fazer e o código-fonte desenvolvido. Além disso, o comando da questão também apresenta um diagrama de caso de uso e um diagrama de classes. E aí, o que a questão pede? O estudo de caso pede dois itens, o A e o B. O primeiro é para você escrever os componentes que devem ser representados no modelo MVC. Então, vocês vão ter que identificar o que ficaria em cada camada e colocar esse componente em um texto. ele não pede que seja um modo descritivo, discursivo, nem nada. Ele pede apenas que você indique os componentes. E no item B, olha que legal. A FCC pede que você crie um diagrama de sequência com base nos casos de uso e no código-fonte que o comando apresentou. Ou seja, literalmente é para você desenhar um diagrama de sequência. E isso foi o que eles pediram como estudo de caso. Na questão dois dessa mesma prova, ele pede que você complete a definição de requisitos funcionais. Ele dá os requisitos e espera que você, no texto, você complete a definição deles. Ele faz isso no item A, para os requisitos funcionais, e no item B, que a gente vai ver na sequência, para os requisitos não funcionais, dentro da mesma questão. Então, aqui no B, ele pede que você complete a definição dos requisitos não funcionais. E no item C, dessa mesma questão, é uma pergunta bem simples que ele faz. Ele apresenta cinco processos. Coletar requisitos, definir escopo, criar EP, verificar escopo e controlar escopo. E pergunta, cite a qual a área de conhecimento do PMBOK 4 os processos citados pertencem. É só para você indicar a área de conhecimento. Uma pergunta bem direta, bem simples. E isso tudo faz parte do que o FCC entendeu como um estudo de caso. Para fechar essa questão, ele pede também que você cite três técnicas de levantamento de requisitos, com base no PMBOK. Então, não tem muito o que inventar nessa questão. Ele pede diretamente para você citar três técnicas. Então, você não precisa fazer muito contexto. Ele vai te examinar exatamente pelo que ele pediu, nesse caso. Mas observe que é uma questão que você tem que fazer uma especificação de requisito funcional, não funcional, responder uma área de conhecimento e citar três técnicas. Tudo isso envolvendo um estudo de caso. Mais um exemplo aqui para vocês é o concurso do TRT Terceira Região, também realizado em 2015. O que a gente tem nesse estudo de caso? Ele apresenta para a gente um diagrama, né? Que apresenta aqui um suíte, um roteador, um servidor, alguns hosts e a internet. Com base nisso, o examinador pergunta. Baseado nas normas e nas boas práticas para a implantação de segurança de informação nesse ambiente, elabore fundamentalmente uma proposta de projeto de segurança que especifique e descreva as funções dos equipamentos e dispositivos que devem ser adquiridos para a implantação da segurança na rede local, as funções dos softwares a serem contratados ou adquiridos para detectar a invasão, acesso no devido e malware, os protocolos que serão utilizados para o serviço de comunicação entre as estações e o servidor de arquivos, os protocolos e regras que serão implantados para o serviço de páginas web e como será implantado o backup de arquivos no servidor. Então, observe que essa questão, ela aparece muito com o estudo de caso. Ele apresenta uma situação e pede que você proponha equipamentos, softwares, protocolos e uma política de backup em cima do caso concreto. Então, isso aqui é muito aderente a um estudo de caso real. Por que eu estou mostrando os dois cenários? É para vocês ficarem antenados, ficarem espertos, que a FCC pode tentar surpreender vocês, cobrando o desenho de algum diagrama, alguma coisa, mas vocês, como vão estar treinados, não vão ser surpreendidos com isso. A gente está aqui para treinar, ter surpresa agora e na hora da prova, passar com maestria. Nessa mesma prova, na questão 2, ele faz uma pergunta meio que reversa. Ele dá duas descrições de projetos e pergunta para você especificar qual era a metodologia que foi utilizada. Então, no texto, ele dá algumas dicas. No projeto A, ele fala que é uma metodologia de desenvolvimento considerada rigorosa e orientada a planejamento. Já no projeto B, ele fala que é uma metodologia baseada em código, focada na adaptação. Então, ele vai lhe dando algumas dicas no texto e, como resposta, ele espera que você indique o modelo prático ou metodologia que foi utilizada nos projetos A e B. Que você descreva, fundamentalmente, como se lida com os requisitos, quais são os recursos indicados para a captura e entendimento dos requisitos em ambos os projetos. E você descreva, fundamentalmente, como é tratada a rastreabilidade de requisitos nos projetos A e B. Então, ele dá algumas dicas no texto e faz uma série de perguntas para vocês. Isso aqui foi o que a FCC entendeu como estudo de caso. Bom, uma vez que a gente viu esses exemplos acima, eu vou explicar para vocês um pouco como vai ser a estrutura do nosso curso. Bom, esse curso vai ser composto de três temas. Então, analisando o edital, eu pensei em três temas para vocês que eu fiz eles em modelo estudo de caso. Fazendo um pouco semelhante ao que é um estudo de caso real, mas tentando, talvez, surpreender um pouco vocês para que vocês se surpreendam agora, mas não sejam surpreendidos na hora da prova. Então, são três temas inéditos com base no edital que eu fiz no modelo FCC, estudo de caso. Para cada tema desse, você vai receber um PDF, que eu sugiro que você olhe o tema, abra o PDF só na hora que você for escrever de fato. E eu sugiro que você também faça isso aí, uma simulação de prova, que você sente de fato em uma cadeira, com o template da folha de resposta impresso, que você use a caneta, que você de fato faça o seu texto e você cronometre o tempo, para você avaliar quanto tempo você demora para fazer um estudo de caso desse. Recomendo que você não utilize o Word, porque você não vai fazer um treinamento efetivo, você não vai conseguir de fato simular uma situação de prova. Então, esse é um template que eu vou fornecer para vocês, ele não vai ter especificado o número mínimo e máximo de linhas, porque o edital não cobrou isso. E eu sugiro que vocês façam ele de fato a caneta. Uma vez que vocês tenham elaborado o seu texto, vocês vão digitalizar e enviar eles para mim pela ferramenta do ProfasGTI. Vocês podem digitalizar, se tiver acesso a um scanner, vocês podem tirar uma foto, desde que fique legível, ou você pode usar algum aplicativo de smartphone que digitaliza usando a câmera do celular. O CanScan é um exemplo de software que pode ser utilizado para esse fim. Essa aqui é mais ou menos a carinha da ferramenta EAD nossa, e é com a base nela que vocês vão submeter o texto para mim. Vocês vão clicar na atividade e vão adicionar a tarefa. Quando vocês adicionarem o texto, essa é a tela que vai aparecer para vocês. E nesse item de baixo aqui, envio de arquivos, é aqui que vocês vão enviar o texto para mim. Vocês colocam e salvam as mudanças. Um lembrete, quando vocês salvarem o texto nessa etapa aqui, ele vai ficar salvo em modo rascunho. É preciso que, na sequência, você submeta o texto como status de envio definitivo. Aí o texto vai aparecer para mim e eu vou poder para obtenciar a correção. Quando eu receber o texto, eu vou passar, além da correção individualizada que eu vou fazer, eu vou passar um padrão de respostas para você, que vai conter um embasamento teórico que eu usei para fazer o tema. Então, digamos que você tenha sido surpreendido com o tema, não esteja com a base muito boa e não tenha estudado ele, o padrão de respostas vai ser um material que você pode ler com calma e reforçar a teoria. Então, nesse assunto, pelo menos, você vai estar já sabendo qual a fonte teórica que eu utilizei para fazer essa questão. E, como eu disse, para cada tema, vocês vão receber uma correção em feedback. Com base nessa correção em feedback, vocês vão ler, vão ver como vocês podem melhorar e vocês vão fazer uma submissão novamente do texto. Lendo os feedbacks, tentando melhorar, vocês vão enviar de novo, tentando maximizar a nota. Então, para cada tema, vocês vão fazer duas submissões, tentando atingir a nota máxima em cada tema. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês adquiram esse módulo para vocês se prepararem para esse concurso. Aqui está o link do meu perfil do itinerante, se vocês estiverem em dúvidas gerais. Mas, especificamente, para esse concurso, eu vou dar um foco especial no fórum do próprio módulo. Então, os alunos que comprarem o módulo, eles vão ter acesso a um fórum só entre os alunos matriculados, que vão ter acesso direto a mim para tirar qualquer dúvida em relação à discursiva, em relação ao edital, em relação a essa prova. E eu vou tentar fazer o máximo para ajudar vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.